Tem um jatobá muito grande aqui, a gente está abrindo a trilha, aí a gente encontrou essas sementes de jatobá, bem grande, bem saudável, olha, jatobá, tem aqui dentro dá para secar, dá para fazer uma farinha, dá para colocar em vitamina, é super nutritivo, olha o jatobá está fazendo, calma.